E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto e bom, hoje eu trago pra vocês aqui uma coisa que aconteceu numa live que eu vi né, que eu assisti, que foi numa live aí dos GMs aí de um jogo que eu jogo aqui de vez em quando né, no notebook velho aqui, que é o Caba Online né, no servidor da Play This Game né, e essa live que eles fizeram aí foi bem no iniciozinho desse ano né, foi lá no mês de março que eles fizeram essa live e o dia exatamente que eles fizeram essa live eu não lembro, eu não lembro se foi dia 21 ou 23, eu não lembro que foi bem no finalzinho de semana e foi bem no finalzinho do mês de março que eles fizeram essa live aí. E por que que eu vou falar sobre esse assunto né, só agora aqui no canal né? Bom, primeiro muita gente sabe que eu tô completamente limitado assim nessa questão de ter equipamento né, pra poder fazer as coisas de maneira mais rápida né, o notebook embora que eu tenha aqui, ele é horrível né, muito bom e tipo assim, ele pra tudo dele é uma demora pra fazer as coisas, até pra renderizar vídeo né, se pra acessar a internet ele já é lento pra renderizar vídeo então, não preciso nem falar. Mas antes de eu começar a contar sobre esse caso que aconteceu aí, eu queria né, deixar digamos assim meio que salvo né, uma marca que eu já bati aqui no canal e que eu não cheguei a fazer vídeo ainda né, falando aí que é justamente sobre a marca de 1800 inscritos no canal né, que na verdade já passei já tem um bom tempo né, mas assim, aí você pode se perguntar né, por que que você faz esse tipo de coisa né, de agradecer a determinado tipo de marca de inscrito no canal. Obviamente é meio que pra agradecer caso se alguém ainda acompanha né, esse canal aqui que é mais morto que tudo, mas também meio que serve pra tipo assim, meio que prova saca, de uma coisa que eu já falei antes aqui no canal, que é justamente o que? Do próprio YouTube remover inscritos do seu canal né, isso é uma coisa não só eu já falei aqui no meu canal, mas vários outros YouTubers né, vários outros canais no YouTube também já falou sobre isso né, de tá perdendo do nada inscrito no canal dele e esse tipo de coisa já aconteceu duas vezes comigo aqui no YouTube né, uma vez a primeira vez foi em 2016 e a segunda se não me engano em 2018 né, mas a segunda vez que eu perdi inscrito foi justamente depois que eu tinha feito né, um meio que um, uma produção de conteúdo né, pra um canal do Luciano Lutz né, lá sobre o Shonda Zayong né, que é um joguinho de luta chinesa e ele meio que me divulgou lá né, no canal dele, aí com essa divulgação que eu acabei tendo no canal dele, meu canal meio que cresceu, chegou até passar de 2 mil inscritos no canal na época né, só que passou pouco tempo depois pum, fui perdido 300 inscritos no meu canal do nada né, então assim, esses agradecimentos assim né, esses, é, quando bate uma determinada marca assim né, do canal né, de inscritos, eu gosto de fazer justamente por causa disso né, meio que usar aí como prova pra justamente mostrar que sim, meu canal já meio que chegou essa marca ou passou até um pouco dessa marca aí né, e se caso realmente acontecer de de novo de eu perder inscritos né, eu ficar abaixo né, dos 1.800 inscritos aí, que é a marca de agradecimento que eu tô fazendo agora né, isso aí vai ficar mais do que provado que tipo, pô, o cara fez vídeo agradecimento de 1.800 inscritos no dia tal, no determinado tempo tal e hoje o cara tá com uma quantidade de inscritos abaixo disso né, aquilo, aconteceu alguma coisa, ou o YouTube tira um inscrito dele ou o cara fala alguma merda né, aquilo né, dificilmente alguém perde inscritos à toa né, o YouTube que depois de uns tempos pra cá que começou com essa putaria de ficar removendo inscritos do canal dos outros né, e, mas enfim, é isso né, então queria agradecer e todo mundo que ainda é inscrito desse canal meu aqui que é mais morto que tudo e é isso aí, vamos pra frente né, e bom, sobre o caso que eu queria contar aqui hoje, aí referente ao cabão online da Aplates Game né, como eu falei né, teve uma live que eles já fizeram lá pro mês de março há bastante tempo né, já, essa live, e, bom, do que que se trata né, esse vídeo sobre esse caso que eu vou contar aqui, que é justamente sobre uma coisa cara, que eu nunca consegui entender direito do porquê né, que essas empresas né, essas publishers brasileiras de jogos que a gente tem né, não só daqui do Brasil, mas até fora do Brasil né, que no caso essa Aplates Game, ela não é brasileira, ela é fora do Brasil, ela fica lá no, lá na Califórnia né, nos Estados Unidos né, e, e justamente assim, é, porque eu não consigo entender o porquê que essas, quando tem alguma publisher né, que publica determinado, determinado tipo de jogo né, é, aqui no ocidente, principalmente voltado a servidor brasileiro né, do porquê que os caras demoram tanto pra trazer determinado tipo de conteúdo cara né, porque assim, o que mantém uma pessoa a continuar jogando aquele jogo ali, é justamente ela receber os novos conteúdos do, daquele jogo que ela joga ali, se caso acontecer do conteúdo né, demorar vir pro servidor brasileiro, demorar muito a vir pro servidor brasileiro, o que que acaba acontecendo, acaba acontecendo que a galerinha que tá insatisfeita né, ou uma parte da galera que tá insatisfeita né, porque o jogo tá, já tá estagnado, não tá recebendo nada novo no jogo e tudo mais, simplesmente começa a fazer o que? Começa a criar a servidor privado do jogo né, começa a fazer aí, ou aquilo, ou abandona completamente o jogo né, ou seja, aí nisso a empresa já tá perdendo o cliente né, ou então simplesmente acontece de nego começar a criar servidor privado daquele jogo, porquê? Porque o cara sabe que já tem conteúdo novo nos outros servidores lá fora, mas no brasileiro até tipo, até o prezado momento nada. Então assim, esse caso aqui cara, é justamente voltado a isso sabe, assim, tipo porquê de tal demora pra poder atualizar né, colocar conteúdo novo em tal jogo que tem servidor brasileiro né, do porquê do que os caras fazem isso né, e também meio que deixa claro de certa forma, que essa galera que é GM aí né, de alguma empresa, eles sabem muito bem das existências de bot que existe em determinado jogo e etc, e vocês vão ver isso mais pra frente aqui né. Mas enfim, eu fiquei meio intrigado com essa live que rolou aí no mês de março né, no finalzinho do mês de março, aí que o pessoal tava fazendo lá no canal da Plates Games lá na Twitch né, por causa de uma pergunta que um, enfim, uma pessoa da live lá fez para os GMs né, perguntando se os GMs tinham acesso ao servidor sul-coreano do jogo né, porque, justamente porque lá no servidor sul-coreano já tinha vários conteúdos novos né, e coisas do tipo, e no BR tipo né, nada desses conteúdos novos chegarem no servidor brasileiro, sendo que os conteúdos que já tinham sido lançados lá no servidor sul-coreano, já tinha bastante tempo que já tinha sido lançado né, e no BR e no restante né, norte-americano e tal, nada disso acontecer né, então ou seja, aí vocês vão ver agora aí qual foi a resposta. Ele tá perguntando se a gente tem acesso ao Korean, o servidor da Coreia, não? A Coreia é outra... A Coreia é o desenvolvedor gente, é que nem, digamos assim, a loja da C&A, tem a loja principal e tem as filiais, entendeu? Então nem tudo que a loja principal tem, que as filiais vão ter, as filiais vão lá, escolhem um catálogo de roupa e falam, ah eu quero isso pra minha loja, quero isso, isso, isso e aquilo, e é isso que eles colocam pra loja, mas não necessariamente tudo vem pra gente, ó, você gostou dessa aí, C&A, gostou, curtiu? Foi uma boa, boa, né, uma boa comparação, acho que o povo vai entender direitinho. Ah, Luna e Hermes, vocês têm acesso? Não, a gente não tem acesso, Vampire. Ó, você gostou dessa relativização aí? Gostou, viu, viu? Ó, cara, essa resposta que ela deu pro menino, cara, foi uma resposta, assim, foi um exemplo, né, de resposta que ela quis passar, completamente ridículo, cara, porque assim, ela quis relativizar o processo aí de expansão aí, de como funciona, né, digamos assim, na área de confecção de roupa, né, que no caso ela citou a C&A, né, ou seja, de venda de roupa, né, aí, né, ou seja, deu meio que um exemplo, né, de distribuição, de como a sede faz para as filiais aí, só que, cara, uma coisa é o processo de distribuição de roupa, como ela foi citada lá no negócio da C&A, outra coisa é você fazer um processo de distribuição de um produto digital, cara. São duas coisas completamente diferentes, velho. Então ela quis relativizar esse processo de como funciona aí, né, das distribuições de roupas aí para as suas filiais, como se, e ela quis passar isso como se fosse exatamente da mesma forma, né, aí na distribuição de um produto digital, sendo que não é, cara, né, porque aquilo, depois que ela pegou e passou aí esse exemplo aí, né, aí da loja da C&A, né, que foi completamente ridícula na minha opinião, aí eu virei para ela, né, e falei assim no chat, né, ué, se o servidor sul-coreano é o servidor sede, então para que que a empresa do jogo vai investir no servidor ocidental, se não vai poder trazer tudo do servidor sede, né, porque muitos esperam o servidor ocidental daquele jogo, obviamente, né, que tenha tudo do servidor sede e jogar com ping baixo, ou seja, todo mundo quando vai esperar, por exemplo, sei lá, quem tiver na espera aí, por exemplo, do Lost Arc, por exemplo, né, que é um MMORPG que muita gente está aguardando para jogar, vir para o ocidente e tal, muita gente que, digamos assim, tiver essa pretensão de, porra, esse jogo aqui podia ter um servidor brasileiro, né, aí do Lost Arc, qual que é a pretensão que o cara tem? Justamente que ele jogue todo o conteúdo que já tem, né, que esteja no mesmo nível de conteúdo, né, no servidor sede e nos outros servidores filiais com um ping baixo, é isso que todo mundo espera, tá ligado, quando alguma empresa fala que vai trazer tal jogo lá de fora aqui para o Brasil, né, ou seja, que o jogo, ele esteja aí realmente alinhado com o mesmo nível de conteúdo aí, né, do servidor sede, né, e é isso que todo mundo espera. Agora, ela meio que, quando ela passou esse exemplo aí da loja DCA, ela meio que simplesmente assim, olha, não significa que a empresa sede do jogo que quis entrar em contato com uma empresa terceirizada, né, para ser, digamos assim, a sua filial para poder expandir o seu jogo para determinado local do mundo, ou seja, sei lá, para o servidor norte-americano, por exemplo, né, aí não significa que a gente fechou contrato com ela, que a gente é obrigado a trazer todo o conteúdo do jogo sul-coreano para cá, não, né, ou seja, a gente só vai trazer o que a gente quiser trazer e pronto, acabou. Porra, pelo amor de Deus, cara, sabe, essa é a coisa mais ridícula, estúpida que eu já vi, pessoal, sabe, falando a minha vida, porque, porra, qualquer um sabe, qualquer um que joga MMO ao jogo online, espera justamente o conteúdo que já, que saiu lá fora, espera que venha também aqui para o servidor filial da empresa, né, ou seja, a pessoa vai falar assim, porra, lançou personagem novo no cabal sul-coreano, né, e daí, tipo assim, ah, porra, será que vai vir para o BR também, né, questão de será que vai vir para o BR, esse, esse personagem, ele tem que vir para o BR, entendeu, porque aí, simplesmente, o que que essa empresa terceirizada, né, que publica o servidor brasileiro, né, entre aspas aí, o que que ela vai tá, acabar fazendo, né, aí, simplesmente a galera vai meio que começar a perder interesse no servidor brasileiro do jogo, porque o conteúdo tá sempre a mesma coisa, não coloca nada de novo, enfim, tá estagnado, e daí a pessoa que joga o brasileiro sabe que no servidor lá, do servidor sede, já tá, né, com o conteúdo, tem um personagem novo lá, e no BR nada, né, então, ou seja, o que que vai acontecer, simplesmente pode acontecer da pessoa abandonar o servidor brasileiro e jogar o servidor sul-coreano, ou simplesmente a pessoa vai abandonando de vez o jogo, ou então, simplesmente, sei lá, ela vai meio que passar a jogar um servidor privado, por quê? Porque sim, acredita ou não, tem muito servidor privado que tá, assim, anos luz à frente de conteúdo comparado a um servidor oficial do mesmo lugar, tá ligado? Então, assim, por isso que tem muito servidor privado de uma porrada de jogo que você vê por aí afora, por quê? Justamente porque essas empresas que são distribuidoras oficiais do jogo de determinada região, simplesmente ficam enrolando pra trazer conteúdo novo, aí o cara que já quer ter, né, jogar, enfim, aquele conteúdo novo ali, que já tá cansado de esperar de chegar ao conteúdo novo, o que que acontece? Simplesmente larga o oficial e vai pro privado, né, aí depois reclama, né, que, ah, que BR é isso, BR é aquilo, sim, brasileiro tem muitos problemas também, aí, né, que nego não pode ver hack e coisa e tal, mas também essas empresas aí também não ajudam muito, velho, né, a galera também, puta que pariu, né, não faz nada pra poder também ajudar e evitar que certo tipo de coisa aconteça, né, porque eu, pelo menos até hoje, nunca vi nenhuma coisa, sim, nenhuma publish é isso que eu vi, tá, até hoje eu nunca vi de nenhuma publish virar e falar assim, galera, ó, quem achar algum, realmente algum hacker legítimo em algum jogo e denunciar pra gente mostrar em vídeo, né, a ação do hacker no jogo, coisa e tal, a gente vai meio que, sei lá, te beneficiar, te dar algum prêmio, né, relacionado aí a sua denúncia já, coisa e tal, cara, isso aí é uma coisa que até hoje eu nunca vi dessas publishes brasileiras que a gente tem aqui no Brasil e até fora do Brasil, tá ligado? Tipo, eu nunca vi isso até hoje, sabe, acontecendo, mas enfim, aí agora vocês vejam aí qual foi a resposta, né, que a GM deu lá depois de eu ter passado esse comentário meu pra ela aí. Pois, galera. O outro ali, mas ele falou um texto, gente, não fala texto que não dá, que roda muito rápido o chat. Ah, pelo que eu entendi, ele tá falando ali que já que o servidor, já que o servidor de lá é a sede, a gente tinha a obrigação de ter tudo que eles têm. Não tem não, amor. A C&A, como eu falei, que foi o exemplo que eu usei, tem um catálogo gigantesco de roupas, as lojas pegam o que elas querem. Ah, o outro ali falou como se a gente tivesse a obrigação de trazer todo o conteúdo que tem no servidor sede pro servidor filial. Não tem não, meu amor. Aí, ou seja, aí depois não quer que o nego vá pra servidor privado, que gaste dinheiro lá, né, ou que simplesmente abandone de vez o jogo, né, aí depois fala que, ah, o problema é o brasileiro. Não, o problema não é só o brasileiro, né, o problema também somos, sim, dessas empresas aí que, cara, sinceramente parece que os caras não querem trabalhar, tá ligado? Porque, mano, na boa. E aquilo, sim, eu já sei de historinha de GM, tá? Aí, de empresas que tem aqui no Brasil mesmo, que recebe conteúdo de determinado jogo, mas sim, fica enrolando pra poder lançar o jogo, né, poder lançar o jogo, não, poder lançar tal atualização do jogo aqui no Brasil, né? E, sim, eu já escutei isso, esse papo aí, né? Tanto, cara, é só você pegar, por exemplo, o Combat Arms, cara. Combat Arms aqui no Brasil, embora eu não jogo mais, já parei de jogar tem muito tempo, e o jogo também tá mais pra lá do que pra cá, o Combat Arms, mas, cara, o Combat Arms aqui no Brasil, o servidor brasileiro do CA, até hoje, até hoje, no momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui, né, que é, no caso, tô gravando aqui, né, esse vídeo aqui no dia 19 do 5, né? Até hoje, cara, essa atualização do CA, né, a última que saiu lá, o Reloaded, né, que ia ter um negócio dos novos gráficos, ia mudar toda a herd do jogo e o caralho, Pois é, até hoje, essa atualização do servidor brasileiro simplesmente não aconteceu. E essa atualização do Reloaded, ela já saiu, se não me engano, acho que em 2017, que ela já foi lançada, mundo afora. E a gente já tá em 2019, até hoje, no servidor brasileiro, nada, cara, dessa atualização, saca? Então, assim, é, sabe, é isso que eu falo, cara, se todo mundo já sabe que essa atualização do CA, né, mundo afora, servidor norte-americano, europeu, sul-coreano, etc, e tal, já tá com a atualização do Reloaded, por que que já não fizeram isso no brasileiro, cara, saca? Não, e pra piorar, né, aí, por causa de toda essa demora pra lançar o Reloaded aqui no Brasil, o que que aconteceu, né, por causa aí da quebradeira da Nexon aí, né, os direitos do Combat Arms foi pra uma outra empresa, né, ou seja, foi pra Valof, e o que que os caras da Valof fizeram? Fizeram simplesmente, agora os caras, tipo, meio que fizeram duas versões, uma versão clássica, que é meio que, digamos assim, é o CA na versão antes do Reloaded, e o Combat Arms já com a versão Reloaded, cara, sabe? Ou seja, enfim, porque nesse meio tempo, né, desde o lançamento e a atualização do Combat Arms Reloaded pra cá, um monte de coisa aconteceu, principalmente com a Nexon, né, então, assim, sabe, e, tipo, o BR até hoje nada, né, o BR até hoje nada, o papo de novos gráficos no Combat Arms, blá 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 coisa e tal, já tinha sido falado isso, e isso lá em 2016, né, quando surgia, quando começou que surgia aqueles dev blogs lá no site do Combat Arms BR, né, mas até hoje simplesmente nada de novos gráficos, novos conteúdos e o caralho é quatro, nada. Na verdade, sobre esse assunto do CA Reloaded aí, dá até pra render um vídeo, tá ligado? Falando só sobre essa treta do Combat Arms Reloaded aí, que até hoje nada, né, dessa atualização aqui no Brasil, né, embora o jogo já tá bem mais pra lá do que pra cá, né, mas é aquilo, até hoje simplesmente essa atualização não aconteceu, né, aconteceu um monte de coisa aí voltada a Nexon e ao próprio jogo Combat Arms, mas a atualização do conteúdo mesmo do Combat Arms Reloaded aqui no Brasil até hoje simplesmente não aconteceu, cara, sendo que o negócio já foi lançado em 2017, tá? Então, assim, é bizarro, é, sinceramente, eu não consegui entender o do porquê da demora dos caras querer trazer determinado conteúdo pro servidor brasileiro, saca? Aí depois reclama, né, que o nego tá abandonando o jogo, que o jogo não tá dando mais dinheiro, mas por que que não dá mais dinheiro? Porque os caras fazem o serviço de bosta, parece, como eu falei, parece que não quer trabalhar, né, mas enfim, eu meio que eu fiquei intrigado, né, aí com essa resposta, e o detalhe, né, que isso que a gente tá falando aqui é de uma empresa que fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos, né, que é a Plates Game, a gente nem tá falando das publishers que tem realmente aqui no Brasil, a gente tá falando de uma publisher que tem lá na Califórnia, ou seja, que é fora do Brasil, mas que tem brasileiro trabalhando lá. Não, e o mais interessante, que depois desse exemplo que ela passou aí da loja da CEA, né, cara, ela mesma se contrariou, né, ou seja, ela mesma, a própria GM virou e falou assim, que ela, sim, ela tem noção das novidades que estão acontecendo no servidor sul-coreano, né, e o que ela falou nesse momento era justamente a resposta que ela tinha que ter dado quando um menino fez a pergunta antes falando, né, se eles tinham acesso ao servidor sul-coreano e se eles já sabiam dos novos itens, novas atualizações, conteúdos e tudo mais, né, lá no servidor sul-coreano, né, e justamente pra dar um parecer relacionado a isso aí, né. Então, ou seja, o que eu vou mostrar aqui agora era o que a GM tinha que ter tido respondido antes, né, aí pro menino lá e pra justamente depois ela não acabar recebendo a minha pergunta, né, é a minha cutucada aí. Sim, Vampire Spy, a gente tá inteirado, sim, a gente sabe tudo que acontece no servidor, a gente sabe de todos os lançamentos deles e tal, mas não é tudo que vem pra gente, entendeu? Porque quando vem pro nosso servidor aí tem que ser traduzido em inglês, tem que ser traduzido em espanhol, em turco, em alemão, em português, então não é tudo que vem pra gente. Ou seja, vocês mesmos viram aí, né, no áudio ela falando, né, sabe das novidades do servidor sul-coreano, coisa e tal, mas fala que não é tudo que vem pra eles, por quê? Porque eles têm que pegar o conteúdo do jogo, traduzir, ou seja, ao mesmo tempo que ela fala que não vem tudo, ela meio que fala que sim, vem tudo, porque a partir do momento que ela fala que você tem que pegar o jogo, tem que traduzir o jogo, tem que verificar se tem bug na hora de inserir os arquivos novos no jogo, né, testando no servidor, enfim, tem que ver, tem que traduzir a HUD do jogo pra se caso tiver acontecido alguma modificação, né, então sim, na verdade, sim, o conteúdo do jogo de um MMO pra empresa filial, sim, ela vai toda sim pra empresa filial, só que aquilo tem uma pequena demora pra eles poderem lançar, por quê? Porque eles têm que pegar o jogo e traduzir o jogo pra respectiva língua, ou seja, se aquele conteúdo foi pro servidor norte-americano, tem que traduzir pro inglês, e se chegou no brasileiro, tem que traduzir pro português, se chegou, sei lá, no russo, alemão, enfim, tem que traduzir pra língua deles, entendeu? E é assim que funciona, cara, entendeu? Tipo, o lance de distribuição de conteúdo de um produto digital, no caso, né, de conteúdos, novos conteúdos pra um jogo de MMO, sim, a velocidade dessa expansão, sim, é muito mais rápida, justamente por quê? Porque a gente tá falando de uma coisa digital, né, internet no Brasil, embora não seja das melhores do mundo, mas sim, as empresas aqui no Brasil, elas conseguem, sim, receber arquivos, transferências de arquivos de um país pro outro, de forma muito rápida, sim, cara, entendeu? Então, ou seja, no que essa empresa já recebeu os arquivos ali da determinada empresa, né, de expansão de conteúdo digital no jogo, no que recebeu ali, os caras já é pegar ali e trabalhar, já é traduzir o jogo, fazer todos os testes pra ver se vai haver bugs, etc e tal, pra depois pegar e lançar aí no servidor do jogo, né? Então, assim, você, a empresa sim, né, filial, quando ela recebe o conteúdo novo, ela, sim, recebe todo o conteúdo novo. E se tratando desse conteúdo novo, do que a gente tá falando aqui do Carbal, é justamente aí sobre o conteúdo, né, aí do episódio 22, né, do Demonite, né, que são em duas partes, né, a parte 1 e a parte 2, né, e eu tô mostrando esse print aqui, né, que eu peguei do site do, acho que é TDR, né, Varet, que chama o site, né, eu vou deixar aqui também os links de tudo que eu tô falando aqui na descrição, tá? E, bom, você pode ver aí na print que o lançamento desse conteúdo da parte 1 do Demonite, né, saiu lá no C2C, que é a Coreia, no dia 18 do 7 de 2018, e aqui no Brasil foi lançado, né, no dia 4 do 4 de 2019, ou seja, quase, quase que um ano, né, pra poder sair aí o conteúdo do Demonite poder chegar no brasileiro, né, sendo que a Play This Game, ela, além de publicar o servidor brasileiro, ela também publica o servidor norte-americano, né, eu não sei dizer se ela também publica os outros, né, o russo, enfim, o europeu e coisa e tal, né, mas talvez também pode até publicar, não sei, mas eu sei que ela publica o norte-americano e o brasileiro, né, então, assim, o conteúdo, né, do Demonite parte 1 já tinha sido lançado na Coreia, né, em 2018, né, no mês 7, né, e no Brasil esse conteúdo só chegou aqui em abril desse ano, né, sendo que isso aqui é a data que foi lançado o conteúdo no jogo, tá, mas, assim, o conteúdo, ele já tinha sido anunciado no site do jogo no dia 1º de abril, tá, então, ou seja, se você for entrar aí no link, né, do conteúdo aí das Asas Arcanas, né, que chegou aí no dia 1º de abril, né, lá mostra tudo que chegou de novo, né, aí no servidor brasileiro, né, então, ou seja, todo esse conteúdo aqui do Demonite parte 1, né, do servidor brasileiro que tá agora no servidor brasileiro, então, o que que isso significa? Significa que sim, agora, né, o servidor BR está completamente alinhado ao sul-coreano, por quê? Porque, é, essa atualização do Demonite, elas são duas partes, né, tem a parte 2 ainda, só que a parte 2, ela ainda não foi lançado na Coreia do Sul e, obviamente, no Brasil ainda vai demorar, né, bastante tempo depois, né, aí pra lançar, ou seja, não tem previsão nenhuma de lançamento no Brasil, justamente porque na Coreia, que é o SED, ainda não lançou, né, então, ou seja, sim, todo o conteúdo novo que é do Demonite, né, parte 1 que foi lançado no servidor sul-coreano, sim, ele veio todo completo pro brasileiro, né, então, ou seja, aquele papo de que, ah, a gente não precisa necessariamente trazer tudo, sim, vocês precisam trazer tudo, sim, porque se vocês não trazem tudo, a galera simplesmente desiste de jogar, o cara simplesmente vai virar e falar assim, pô, já tem 5 anos que eu tô jogando esse jogo, até hoje não teve nenhuma atualização nova de conteúdo, nada de novo, enfim, tipo, rebalanceamento, nada de novo no jogo, pô, eu vou largar essa merda aqui e vou jogar outro jogo, ou então, se de repente o cara for uma pessoa que gosta muito de jogar o jogo, o que ela vai fazer? ela simplesmente vai largar o servidor oficial e vai passar a jogar o privado, né, então, ou seja, é esse tipo de, sabe, sei lá, não sei se é marketing, enfim, o que o pessoal pensa fazer com esse tipo de coisa de ficar demorando pra trazer tal conteúdo novo, né, se esse tipo de coisa, essas empresas aqui do Brasil ainda tem essa mentalidade de, ah, vou me enrolar aí, tentar enrolar uns 1 ano, 2 anos, 3 anos pra poder, né, trazer tal conteúdo novo pro servidor brasileiro, né, cara, sinto muito, mas assim, isso é burrice por parte de vocês, cara, porque hoje em dia, a galera que joga MMO, principalmente aqui no Brasil, todo mundo já tá antenado do que que tá saindo de novo lá fora, né, e um detalhe, a gente tá falando de um MMORPG aqui, no caso do Cabo Online, que não é um MMORPG novo não, é um MMORPG já velho, antigaço, Cabo Online, né, mas que tá nativo até hoje, então assim, é, essa coisa de, ah, vamos enrolar pra, depois mais pra frente a gente lançar o conteúdo novo pra tentar trazer de volta a galerinha que saiu e de repente até trazer pessoas novas pro servidor, coisa e tal, Galera, esquece isso, cara, esquece isso, a partir do momento que já saiu conteúdo novo no servidor sede, a galera que realmente gosta, acompanha o jogo, né, o determinado MMORPG, cara, no que essa pessoa descobriu, ah, o servidor sede é no, é no, é norte-americano, ah, o servidor sede é japonês, é sul-coreano e tal, essa galera que gosta do jogo, ela já vai direto no servidor sede pra justamente buscar o que? Informação, buscar ver se tem novidades relacionadas ao jogo, né, porque assim que ela vê, porra, saiu conteúdo novo no servidor sede, vamos, será que vai vir pro brasileiro, coisa e tal, que é aquilo que eu falei, não tem essa questão de será, esse conteúdo, ele tem que vir pro brasileiro, porque se não vir, a empresa responsável, né, pela publicação do jogo no ocidente, enfim, é, ela, digamos assim, que ela vai perder, ela vai, ela vai perdendo o público com o decorrer do tempo, por quê? Porque o público viu que o jogo tá estagnado, não tem nada de novo, e com isso a empresa, ela vai perder dinheiro, a empresa que publica, ela vai perder dinheiro, e consequentemente também vai perder a confiança da empresa sede, né, ou seja, a empresa sede simplesmente pode virar pra ser empresa terceirizada, né, que tá publicando tal jogo no ocidente ou outro lugar, e vai falar assim, ó, a gente não quer mais fechar negócio com você, porque simplesmente, porra, a galera não tá gostando do servidor de vocês, né, vocês não tão atendendo aí, né, os pedidos da clientela, né, que tá realmente querendo que vocês trazem conteúdo novo, mas simplesmente vocês não tão dando conta do recado, né, ou seja, é como eu falei, parece que a galera não quer trabalhar, né, então, é justamente por isso que acaba surgindo o servidor privado de aposta de jogo aí, por causa disso, né, Claro que tem outras vertentes também, né, que pode acabar surgindo o servidor privado, né, aí não só exatamente disso aqui que eu tô falando, mas sim, também tem outras vertentes do porquê pode acabar surgindo o servidor privado de um determinado jogo, né, mas assim, esse ponto que eu tô falando aqui de justamente as empresas ficarem enrolando muito pra trazer, pra poder lançar determinado tipo de conteúdo pro jogo, isso faz com que aquela empresa que tá publicando um jogo em determinada região, ela perca clientela, ela perde cliente, né, e consequentemente vai perder lucro, e depois não adianta vir chorar, mingar, falar que brasileiro é isso, aquilo ou outro, entendeu, se as próprias empresas também não tão fazendo a sua parte. Aí, continuando aqui, cara, teve uma parte da live que, mano do céu, eu fiquei, eu fiquei pasmo, cara, eu fiquei assim, caralho, os caras tiveram uma cara de pau muito grande de ter falado isso, cara, sério, velho, se você for GM de algum, de algum, algum, é, GM de algum jogo, né, de alguma empresa, assim, que publica de forma oficial determinado jogo, né, cara, nunca fale isso, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, sabe, porque isso, isso entrega muito, a pessoa e a galera que tá trabalhando ali pra aquela empresa, né, que é justamente o quê? Teve uma determinada parte na live que falou, né, com o GM dizendo o seguinte, porra, por que que vocês não acabam com os bots do servidor de uma vez, cara, né, aí agora eu vou mostrar pra vocês aqui, o que que foi que o GM falou. TH Cratch, boot, não é bot, meu amor que fala, que fala os chars randômicos, randômicos que lotam, é bot, é de robote, sabe, bot que fala. Gente, enquanto tiver gente comprando, eu fico falando isso, vocês insistem, enquanto tiver gente comprando, vai ter, vai ter bot no jogo, em qualquer MMO tem bot, se tiver mercado, eles vão tá lá, paciência, você tem que falar com o seu amiguinho, você tem que falar com o amiguinho outro lá, pra não comprar, gente, se não tiver, ele some. E por que que vocês veem ele em grande quantidade? Porque a gente derruba tudo, eles começam tudo junto, aí você vê eles tudo fazendo a mesma coisa, então é óbvio que a gente está fazendo a nossa parte, ok? Só falta vocês. Você viu qual que foi a resposta dela? Ou seja, eles sabem que o servidor do jogo, que eles cuidam lá, trabalham, enfim, que são GMs, né, eles sabem que o servidor tá infestado de bot, tá infestado, infestado, sim, o cabal da Platysgame é infestado de bot, tá? Até o cabal 2, quando eles publicavam na Platysgame, sim, também era infestado de bot, eu sei disso porque eu joguei o cabal 2 durante um determinado pequeno período, até antes do jogo ter sido fechado. Então, assim, os caras têm a cara de virar e falar, galera, todo MMO tem bot. Cara, isso foi uma entregada assim, sabe, sem igual, mano, ainda, ainda, e tipo, ainda teve um cara no chat, né, se vocês repararem no momento que, que, que eu mostrei a imagem com áudio aí, teve um cara que, que virou e falou na lata no chat lá, né, só os GMs pararem de vender bot, né, e cara, eu vou falar com você, que essa, que esse, que essa presunção desse que esse cara falou aí, né, é uma coisa que também, cara, eu meio que suspeito sim, tá, aquilo, eu não tô falando que disse que é uma coisa que eu tenho certeza não, mas, meio que realmente parece, parece que os, os próprios GMs do jogo, parece que vêm de bot pro servidor do jogo, porque não tem encabimento, cara, todo dia, quando eu vou jogar, logar no cabal online, todas as vezes, eu sempre, quando eu vou nas cidades principais, do jogo lá, que é Tundra, Deserta, enfim, sempre você, assim que você chega na cidade, cara, você já tem que levar o seu mouse direto no chat, e já bloquear lá, determinado usuário, com nome completamente randômico, por quê? Por causa que o cara fica lá fazendo, é, enfim, tá no modo bot, lá de anúncio de gold seller, né, lá no, na cidade, né, e também, é, dos bots, né, em determinados, determinados mapas, né, determinados locais de mapas, que, cara, tem dia que você entra no servidor da Playlist Game, que tem tanto, mas tanto, tanto bot, cara, que os bots, eles andam até em fila, assim, ó, um atrás do outro, assim, cara, sabe, tipo, é um bagulho muito escroto, isso, cara, né, e muita gente não entende, né, qual que é o problema de ter bot no, no, no MMO, qual que é o problema de ter bot no MMO, você simplesmente estraga a economia do jogo, né, tanto que você, se você for ver o preço dos, dos, dos equipamentos, né, no leilão do jogo, no cabal, no servidor da Playlist Game, lá, e você quiser comprar, né, com gold do jogo e tal, cara, os valores que, que são vendidos de determinados itens, é, lá no leilão do jogo, cara, é, é absurdamente alto, cara, tipo, é bagulho ridículo mesmo, é Dragona custando, tipo, 25 bilhões de gold, tem negro que coloca até trilhões lá, e o caralho, então, tipo, assim, aí você pergunta, mas por que que os valores, é, são tão altos assim? Justamente por causa de bot, por causa de gold seller, se um jogo tem, é, é, lá negro que tá fazendo anúncio de gold seller, lá, ah, um dólar e um, é, um milhão, um bilhão, sei lá, de gold, coisa do tipo, é óbvio que os valores do, 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 dos preços das coisas no, no leilão e da galera vendendo na, na loja normal, vai ser alto por que? Porque o jogo tem bot, tem negro que tá simplesmente vendendo gold no jogo, né, ou seja, você dá lá, coisa de, sei lá, igual eu falei no exemplo, né, você dá lá um dólar pro cara lá do site do, do gold seller lá, aí esses um dólar seu vira, sei lá, um bilhão de gold, ou um trilhão de gold, entendeu? É, é isso que é o gold seller, né, é a venda de gold, ou seja, é a venda da moeda do próprio jogo, então, ou seja, se você tá vendendo pras pessoas, uma forma fácil dela conseguir gold, né, que é a moeda normal do jogo, e você tá vendendo isso de forma fácil pra aquela pessoa, tenha gold, ali naquele jogo, de forma muito fácil, sem ela fazer isso, você, é óbvio que o preço dos negócios, tudo vai tá absurdamente alto, por quê? por causa de algum filha da puta que tá fazendo gold na porra do jogo, e, e cara, e se tratando de gold seller, né, e bot, cara, tá infestado esse servidor da Playlist Game, tá, tá tipo, infestado mesmo, né, e justamente por causa disso que, cara, simplesmente, o cabal da Playlist Game quase ninguém joga, né, o cabal da Playlist Game funciona assim, quando é época de evento, aí tem uma caralhada de gente jogando, aí, mas aí quando acabam os eventos, aí todo mundo sai, soma e fica só os botes, é literalmente assim o cabal da Playlist Game, cara, literalmente assim mesmo, mas aí depois disso, mais, e, mais assim, mais pro finalzinho da, da live, né, teve um cara que perguntou, né, se o GM sabiam, né, aí, da existência, né, do cabal, né, do cabal online, que vai ter, aí, pros mobiles, né, ou mobile, enfim, você chama do jeito que você quiser, que é basicamente pra celular, tablet, enfim, né, ou seja, assim, vai, a ST Soft, ela já, tá inclusive, inclusa de beta, nesse, nesse exato momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui, né, a ST Soft, é, ela vai lançar, assim, um cabal online aí, para os mobiles, né, que basicamente, cara, vai ser exatamente a mesma coisa da versão PC, tá, tipo, não vai, não vai ter nenhuma mega diferença da versão PC, não, é literalmente meio que um port da versão PC, pros mobiles, tá, da mesma forma que aconteceu com o Lineage 1, né, que a NC Soft fez com o Lineage 1, ela pegou a versão PC do Lineage 1, né, e fez um port do Lineage 1, para os mobiles, e obviamente, né, fez toda uma adaptação ali, né, para que a pessoa conseguisse jogar o jogo aí, pela, pelo toque da tela aí, do celular e do tablet, né, e a ST Soft está fazendo exatamente a mesma coisa com o cabal online, né, trazendo o jogo aí para os mobiles, né, tipo, vai ser, as diferenças que tem da versão mobile para o PC, é coisas assim, mínimas, mas mínimas mesmo, é pouquíssimas, assim, sabe, e daí, né, durante a live, eu perguntei para os GMs, né, umas duas vezes, se eles sabiam da existência do cabal, da versão mobile, do cabal online, né, e eles meio que simplesmente não me responderam, né, assim, eu vi que teve uma hora lá, que um dos GMs lá, viu a minha pergunta e virou e falou assim, ó, olha a pergunta dele ali, ó, meio que deu uma marcada assim na minha pergunta, entendeu, só que ela, enfim, não quiseram responder, aí só lá para o finalzinho da live, né, que uma outra pessoa da live, meio que praticamente fez a mesma pergunta, pergunta que eu fiz, né, se eles sabiam da existência do cabal mobile, né, do cabal online mobile, e simplesmente ela foi, pegou e respondeu isso daqui. Rever 5, vai lançar cabal para smartphone, é isso que está falando aí, né, gente, eu acho que vai sim, mas não aqui com a gente, por enquanto, pelo menos. Ou seja, né, o cara fez a mesma pergunta que eu já tinha feito antes, né, se iria lançar o cabal, na verdade, eu nem perguntei se ia lançar o cabal para smartphone, né, para celular, mobile, enfim, mas eu perguntei se eles já sabiam da existência do cabal mobile, né, e daí eles simplesmente ignoraram, ignoraram as minhas duas perguntas, e eu até perguntei, né, como vocês poderam ver no áudio, né, eu tinha perguntado antes, né, se de repente, né, se de repente, né, tinha alguma previsão do cabal mobile vir para o ocidente, coisa e tal, né, e que também eles não responderam, basicamente, a mulher respondeu, né, falando que, sim, estão falando aí que vão lançar, né, o cabal aí para mobile, para smartphone, né, mas não vai ser com a gente, né, e coisa e tal, ou seja, os caras meio que, pff, cagou, né, eles meio que estão nem aí para o cabal mobile, ao invés de, porra, nem para pelo menos, eles, eles parar e pensar assim, porra, vamos, a gente, a vez, se ela tivesse pelo menos respondido assim, bom, até então eu não sabia da existência do cabal mobile, mas como eu já vi no chat falando que, né, a empresa do cabal, né, do PCA, STsoft, vai lançar também uma versão para mobile, para smartphone e tal, né, do cabal, porra, aquilo, eu não sabia, eu fiquei sabendo disso agora, então, como agora eu estou sabendo, depois, de repente, a gente vai ver aí, se, né, de repente, esse cara fecha contrato com a gente, para a gente poder publicar o cabal mobile, né, aí, com a gente aqui, com a da Plex Game, de repente, até, né, publicar o servidor BR, com a gente aqui, né, ou seja, nem para pelo menos ela demonstrar algum interesse no negócio, ela simplesmente não demonstrou, tá ligado, meio que, foda-se, sabe, é foda, mas enfim, galera, é isso aí que eu estava querendo contar para vocês aí, meio que passar essa visão aí, né, enfim, dessas coisas meio absurdas e bizarras, que eu vi nessa live da galera aí, né, aquilo, eu não estou menosprezando a GM, os dois GMs que estavam na live lá, coisa e tal, não é nada disso, eu só estou relatando aqui, alguns erros, sim, que eles cometeram em relação, ao responder algumas perguntas, né, aí para o público, né, em relação ao cabal, né, e também aquilo, para justamente passar essa visão, né, para a galera parar para pensar, tipo, você já notou o quanto demora para um conteúdo novo de servidor brasileiro poder chegar aqui no servidor? Você já parou para pensar o quanto que demora? É por isso que eu citei o exemplo do Combat Arms, né, que já saiu a versão Reload, né, que saiu em 2017, se não me engano, como eu falei, e até hoje, já está em 2019, até hoje, o servidor BR, nada de lançar essa atualização Reload aí, né, então é justamente esse ponto de vista aí, como eu falei, sim, eu já escutei sim, né, aí de pessoas que já trabalharam em alguma publisher falando que sim, o pessoal da empresa que sim, meio que enrola para lançar o jogo, eu sei, como eu disse, que tem aquela parte, né, do trabalho que você tem que traduzir o jogo, tem que testar os arquivos do jogo, para ver se não tem nenhum bug, e coisa e tal, sim, existe esse trampo sim, que leva um certo tempinho sim, mas aquilo, isso leva um certo tempinho, se você é uma empresa que tem uma equipe grande de pessoas, cara, né, para poder fazer todo esse trampo aí, ou seja, você tem lá a coisa de 10 pessoas, cara, com 10 pessoas vocês fazem isso aí muito rápido, velho, vocês traduzem o conteúdo do jogo, fazem todos os testes que tem que fazer, de maneira muito rápida, então não tem porquê de ficar enrolando um, dois, três, quatro anos, para poder lançar um conteúdo novo no servidor brasileiro, ou no servidor, determinado servidor que vocês trabalham, entendeu, mas principalmente, e o que eu estou falando aqui, é justamente voltado ao servidor brasileiro, né, dos jogos que já tiveram, ou dos que tem ainda, né, aqui no Brasil, né, e muita gente desiste também de jogar, determinado jogo, determinado MMO aqui no Brasil, justamente por causa disso, tá, não pense você que Nego desiste de jogar, jogo aqui no Brasil, só por causa de hacker, coisa e tal, que não, né, só por causa de hacker, não, também por causa dessa demora de trazer um conteúdo novo, é, para o servidor brasileiro, sim, Nego também desiste de jogar, né, recentemente mesmo, o Dragonest aí, ó, da Z8, fechou, né, já, os caras já estão fechando o servidor do jogo, mas isso por quê? Porque simplesmente, os caras quando vão trazer o servidor BR do Dragonest, né, os caras da Z8 quiseram trazer, quiseram fazer, o servidor brasileiro do Dragonest, os caras fizeram o servidor do Dragonest, já com uma atualização de conteúdo do jogo, lá atrás, sendo que o servidor norte-americano do jogo, cara, já está com porra, já está até com, acho que com awakening já, das, das classes que tem lá, e o caralho A4, já tem conteúdo pra caralho no norte-americano, né, e o detalhe, o servidor norte-americano do Dragonest não tem IP block, né, além do jogo ser publicado pela própria empresa do jogo, não tem IP block no, no norte-americano, né, e, e aqui no Brasil, né, a Z8 tentou, né, aí, né, meio que manter, né, e trazer e manter o servidor brasileiro do Dragonest, só que aqui, os caras trouxeram com conteúdo, lá atrás, né, então, então, é justamente isso, é aquela velha coisa, cara, se você tem um servidor BR, com conteúdo lá atrás, né, e o servidor norte-americano, com conteúdo mais alinhado, aos outros servidores restantes do mundo, e, e no norte-americano, você não tem IP block, cara, é aquilo, pra que que você vai jogar o brasileiro, cara, se o norte-americano, tá com anos luz, de conteúdo à frente do BR, e no tem IP block, você consegue jogar numa boa lá, entendeu, então, é justamente isso, cara, e também aquilo, é, sobre o pessoal da Z8 aí, porra, os caras meio que foi, meio burro, de querer publicar o Dragonest, no Brasil, na minha opinião, por quê? porque, cara, Dragonest é um jogo de 2010, cara, entendeu, Dragonest é um jogo já muito antigo, é um jogo legal, coisa e tal, é, só que, pô, se você já tem um servidor, no caso, norte-americano, que já tá com todo o conteúdo do jogo alinhado, aos demais servidores fora, do servidor norte-americano, cara, não tem nem precisão de ter o brasileiro, porque o americano não tem IP block, e aquilo, você vai estar jogando com todo o conteúdo, né, aí, comparado aos demais servidores, né, além do servidor norte-americano, então, tipo, pra que você vai jogar o brasileiro, cara? Não tem nem precisão, saca? Cara, na minha opinião, assim, sendo sincero pro pessoal da Z8, cara, se vocês quiserem trazer realmente algum jogo que ajude a crescer mais a empresa de vocês aí, cara, traz um jogo de uma empresa aí, que tá sendo muito aguardado pelas pessoas daqui do Brasil, né, esperando que esse jogo tenha um servidor brasileiro, e esse jogo, ele é exatamente da mesma empresa de um jogo que você já publicou, o que é qual? O Crossfire, né, ou seja, o Crossfire é de qual empresa? É da Smilegate, né, o Smilegate, enfim, então, qual o jogo que muita gente tá esperando, né, que tem o servidor brasileiro, né, e que muita gente tá com vontade de jogar esse jogo, e que vocês poderiam muito bem trazer um servidor brasileiro desse jogo, né, aí, por vocês da Z8, qual? O Lost Ark, cara, o Lost Ark, pra quem não sabe, ele é da Smilegate, da mesma empresa do Crossfire, então, tipo, porra, ao invés de vocês ficarem tentando trazer jogo antigo pro servidor brasileiro, por que vocês não trazem os novos, que tá sendo aguardado por muita gente? É isso que vocês têm que fazer, cara, vocês têm que trazer jogo já que o Nego já jogou, já cansou de jogar o jogo, ou que, de repente, tem até algum servidor fora, que não tem P-Block, que tem, tipo assim, o nível de conteúdo ali tá anos luz à frente do brasileiro, saca? Se for pra vocês trazer um servidor assim, com conteúdo lá atrás, cara, não precisa nem trazer, cara, que Nego não vai perder tempo, tá ligado? É que o Nego vai preferir mil vezes ficar no norte-americano, que já tem anos luz de conteúdo lá, do que no brasileiro, aí você fala, mas o brasileiro tem PIG baixa, ah, beleza, mas, porra, eu vou ter que ficar esperando quanto, até quando, pra poder, ter o mesmo nível de conteúdo, que ter um servidor norte-americano, entendeu? Sendo que lá não tem P-Block, entendeu? Então é isso que a galera tem que atender, quem joga MMO hoje, já tá muito bem por dentro das coisas que tá acontecendo, a galera não é mais burrinha, não é mais gado, como antigamente, quando a internet era bem limitada, pra galera que joga MMO, entendeu? Hoje em dia, assim, a maioria da galera que joga MMO, tá muito bem por dentro das coisas que tá acontecendo, cara, então, tipo, não tem mais como ficar enrolando pra caralho, pra lançar determinado conteúdo do servidor brasileiro, ou de determinado servidor, por quê? Porque a galera já sabe que no servidor sede do jogo lá, né, de tal região que for o servidor sede, sabe que lá já tá saindo conteúdo novo, então a galera que joga no, sei lá, na filial, ela já tá jogando no aguardo daquele conteúdo novo ali do sede, entendeu? Ela não tá jogando, ah, vou ficar jogando aqui, né, já sabendo que, ah, essa atualização nunca vai vir pro BR, mas foda-se, vou continuar jogando mesmo assim, cara, isso não existe, tá ligado? O cara que joga MMO, ele sempre, e que gosta daquele MMO, e ele sempre quer continuar jogando aquele MMO, ele, pra ele continuar, ele quer que tenha, assim, conteúdo novo naquele MMO ali, a não ser que a empresa do jogo, vira e faz, né, um determinado tipo de conteúdo, de expansão, que vira e fala assim, galera, essa expansão aqui, ó, de conteúdo aqui, é assim, é assim, o final da saga da história do jogo, enfim, acabou a porra toda, entendeu? Ou seja, aquela expansão ali de conteúdo é a última, e depois de ser aí não vai ter mais nada, entendeu? Ou seja, ali já é o jogo final, já, entendeu? A não ser que isso aconteça, mas caso isso não aconteça, cara, não tem porquê ficar enrolando, entendeu? Pra trazer os conteúdos novos aí, pro servidor brasileiro, né? Porque, é aquilo, quanto mais vocês fiquem enrolando pra trazer, mais nego vai desistir de jogar o jogo, e simplesmente com isso, a empresa vai perdendo cliente, consequentemente vai perdendo dinheiro, e consequentemente vai perdendo confiança, porra. Isso é uma coisa muito simples de entender, né? Mas isso é, galera. Então, é, espero que vocês, tenham visto esse vídeo aí, todo até o final. É isso aí, valeu, falou, e fui! Fui!